Olá, estamos no ar com mais um Fórum Permanente. Hoje você vai conferir informações sobre a importância da interdisciplinaridade entre cinema, conhecimento e literatura. O Fórum é organizado pela Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, a FCA. Confira agora entrevistas com os convidados do evento. Cinema, literatura, as artes em geral, quando entram em contato umas com as outras, quando uma influencia a outra, é um exemplo muito antigo já de como linguagens diferentes podem interagir. E no caso, nós focamos aqui em literatura e cinema. E o que a gente vai discutir no Fórum, que não se trata apenas de, por exemplo, filmar um livro, fazer uma adaptação, mostrar na tela exatamente toda a sequência que está escrita no texto. E sim que há transformações quando se passa de uma linguagem para a outra. E como elas se complementam, que novas visões, que novas possibilidades podem surgir disso. Esse fórum foi pensado para, como nós somos uma faculdade iminentemente interdisciplinar, que é a Faculdade de Ciências Aplicadas, a partir da literatura e do cinema, pensar aproximações ou possibilidades de diálogo entre as diferentes disciplinas. Creio que seja fundamental, não só por propor e tentar caminhos para esse diálogo, que é cada vez mais necessário e faz parte do próprio DNA da Unicamp e mais ainda da FCA. Mas também por permitir experimentações em termos de possibilidades pedagógicas, possibilidades de pesquisa e, para além, também possibilidades de outras miradas, outras formas de compreender o mundo e essa realidade que nós estamos vivendo hoje. Tem um assunto que liga cinema e literatura que é a paisagem. Não há uma boa literatura, um bom cinema ou uma má literatura ou um cinema ruim. É importante pensar que tanto cinema quanto literatura são potências que têm a capacidade de serem criativas ou reativas, alimentar ou retroalimentar uma determinada forma de imaginação do mundo. E a paisagem é uma identidade visual que diz respeito tanto à literatura como ao cinema. A gente vive hoje num contexto que o mundo é um mundo imagem, é um conceito. E as paisagens são tributárias desse mundo imagem tanto como potências criativas quanto como potências reativas. Muitas vezes a paisagem literária é um ponto de chegada, digamos assim, da nossa imaginação. E muitas vezes o cinema, quando ele é uma potência criativa, a paisagem no cinema é um ponto de partida da nossa imaginação. Então nós começamos com ela e dela derivamos para outros lugares, outras condições imaginativas. E o contrário pode acontecer também na literatura quando ela tem a potência criativa. Nós levamos para a paisagem descrita na literatura todas as outras paisagens que constituem já a nossa imaginação. Cada arte é uma linguagem que se dá num plano específico. Então, por exemplo, eu vou trabalhar com a literatura que trabalha em cima da sequência de palavras. Então, a questão do tempo e do espaço articulado pelas palavras está na sequência lógica de uma palavra após a outra. Quando a gente vai passar desse plano para o plano das imagens, no caso a adaptação para um filme, um livro para um filme, você não vai ter a mesma sequência de palavras dando a ideia de tempo e de espaço, mas sobreposições de imagens para passar a mesma história. Então isso faz com que o processo de adaptação seja infiel à literatura para ser uma potencializadora de criatividade de arte. Geralmente as pessoas, ao lerem um livro que está pensando, que é construído num plano dele na sequência de palavras, no encadramento lógico de palavras, às vezes quer projetar essa mesma lógica temporal e espacial que se dá no plano da palavra para um nível que se dá só com imagens, que é o caso do cinema. E não existe essa adaptação tão fiel, é impossível fazer isso. Então as pessoas ficam frustradas porque no imaginário delas, elas criaram o filme conforme as palavras. E quando você vai trabalhar mesmo com um filme, você não tem como seguir a relação tempo-espacial pela lógica das palavras. Por isso que muita gente fica frustrada, porque o cinema acaba construindo uma outra obra, ele não reproduz a mesma obra. Pretendo nessa mesa trazer um pensamento, uma possibilidade de pensar literatura, cinema e comunicação, a área com a qual eu trabalho, em especial divulgação científica, numa perspectiva que enfoca a relação entre cinema, literatura, comunicação e vida. Uma vida que não seria uma vida das pessoas que produziram as obras, dos autores dessas obras, mas a vida, nem uma vida própria do cinema, da literatura e da comunicação, especificamente da divulgação científica, mas uma vida que precisa ser inventada, gestada por nós que trabalhamos com comunicação e também educação, na relação com essas obras. Então, uma vida própria de um pensamento com a literatura, com o cinema, que a comunicação e a divulgação científicas podem potencializar. Uma contribuição para, talvez, também intensificar essa ideia de uma adaptação como criação. E uma criação que, talvez, no campo nosso da comunicação, isso seja bastante problemático, precisa ser explorado e pensado. A comunicação como um espaço, sim, de criação, e não de reprodução daquilo que é produzido em outros espaços. A ideia de discutir uma obra de arte que tem, tanto como peça literária, quanto como filme, são joias da literatura e das artes visuais. Portanto, é um objeto de análise da nossa pauta de hoje, neste fórum. A ideia é abordar obras que têm um potencial artístico, de vários pontos de vista. Como toda obra de arte, ela é rica em forma de abordagem. E, como, em boa medida, esse fórum aqui da FCA está vinculado com uma pós-graduação, um mestrado em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. A ideia é discutir esse assunto para que, nessa discussão, emerge a interdisciplinaridade, que é um critério da nossa formação aqui na FCA e do nosso mestrado. A Faculdade de Ciências Aplicadas é conhecida por possuir docentes de diversas formações e linhas de pesquisa. O fórum de hoje fomenta debates relacionados ao programa de mestrado interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. O curso é oferecido pela FCA e as inscrições já estão abertas. Esse fórum foi pensado no contexto do mestrado interdisciplinar em Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, que iniciamos aqui esse ano, e reúne pessoas de diferentes áreas do conhecimento, desde a física, ciências sociais, geografia, nutrição, em torno dessa possibilidade, proporcionada pela literatura e pelo cinema, de nos aproximar, aproximar os conhecimentos para além das nossas disciplinas de formação. Nós estamos com o edital aberto até final de outubro, e se trata de um mestrado que se constitui em torno do campo das Ciências Humanas e Sociais. Ele é focado, de um lado, com a preocupação nesse contexto atual da fragmentação e religação dos conhecimentos, quer dizer, cenário da interdisciplinaridade, de um lado, e de outro, orientado a enfrentamento de problemas contemporâneos. Por isso, ele também tem um foco em políticas públicas específicas, mas não há um tema pré-determinado das pesquisas. A característica dele é justamente procurar caminhos para dar respostas mais eficientes aos problemas que nós temos enfrentado atualmente e que as disciplinas têm se mostrado com dificuldades ou com limitações para dar respostas a elas. Chegamos ao fim de mais um programa Fóruns Permanentes. Hoje os convidados falaram sobre os possíveis diálogos entre a literatura, o cinema e o conhecimento na teoria e na prática. Você acessa toda a programação da TV Unicamp pelo site rtv.unicamp.br Você também pode conferir mais informações sobre os temas dos próximos fóruns e sobre as inscrições pelo site forums.unicamp.br Eu te vejo no próximo programa. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho